Fala galera, Daniel aqui falando com vocês. Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Daniel e galera. É o seguinte, bom, vamos lá. O que que é Black Hat na prática? O que que é Black Hat, tá? E o ao contrário de Black Hat? E o ao contrário de Black Hat, será que existe sim? Que é o White Hat. Bom galera, desculpa o meu inglês aí, meu inglês é igual o dedo do Lula. Não existe, então meu inglês é muito ruim. Mas assim, existe Black Hat e White Hat, beleza? Na verdade, o que todo mundo começa, o que a maioria das pessoas ensinam, busca é White Hat. O que que é White Hat, o que que é Black Hat? Em português é White Hat, quer dizer, chapéu branco. Pois é. E o Black Hat, o que que é? Chapéu preto. Ou seja, quem aplica chapéu branco, White Hat, simplesmente está fazendo tudo de acordo com a diretriz da comunidade, da plataforma. Por exemplo, se você tem aí canal no YouTube, você simplesmente senta a bunda na cadeira todo dia, grava vídeo, edita, faz a capa, faz o título, joga no YouTube certinho e vai crescendo na marra. Ou se você tem um site, você vai fazendo técnica de SEO pra poder crescer bonitinho, aparecer no Google, ser pesquisado e a galera clicar e você ganhar dinheiro com os anúncios. E entregar o que a pessoa está procurando, tudo bonitinho, tudo limpinho, beleza? É isso aí, isso aí é White Hat, tá? Você cria lá a conta no Instagram, vai fazendo vídeo, história, imagem, vai tentando crescer seguidores, pra você um dia ficar num tamanho tão bom que comece a monetizar e ganhar dinheiro. E existe o Black Hat. O que que é o Black Hat? Que nada mais é do que você não começar assim tão limpinho. Porque hoje em dia está cada vez mais difícil você começar no marketing digital e ganhar dinheiro. Quando eu falo ganhar dinheiro, é você ultrapassar a barreira do 2 mil, 3 mil reais. Porque assim, se você quer ganhar dinheiro hoje na internet, você ganha muito rápido, cara. Você pode ser um redator, você pode prestar serviço. Você prestando serviço aí, fazendo design, edição de vídeo, entendeu? Você consegue aí, o mínimo de gestão de tráfego, você sabe, alguma coisa do tipo, você consegue ganhar uns 2 mil, 3 mil reais por mês com a internet. Agora, pô, quem quer ganhar 30, 50, 100 mil reais por mês? Tem como? Tem. Fazendo o White Hat? Cara, eu vou falar pra você, 1 milhão de pessoas começar hoje, eu boto aí que 10 pessoas vão conseguir chegar nessa marca aí. Você tá dentro dessas 10 pessoas? Eu mesmo, sinceramente, não tô me limitando, eu acho que eu não entraria nessa porcentagem de pessoa. Não é muito fácil, tá? É muito trampo. E outra, quanto mais responsabilidade você tem, mais difícil fica. Como assim? Por exemplo, se você já é uma pessoa, pai de família, mãe de família, pessoa que já tem um emprego, uma pessoa que já tem algumas responsabilidades pra pagar, vai ficar mais difícil. Porque a estratégia de White Hat nada mais é do que tempo. Você tem que ter tempo pra poder realmente ir crescendo a sua autoridade, tá? Paciência e outra, não é renumerado. Porque quando você cresce um canal no YouTube, cara, ou um blog, ou uma conta no Instagram do zero, vai demorar até você realmente conseguir fazer parceria, ganhar dinheiro, vai demorar um pouco pra você crescer a autoridade. Então, tem o Black Hat. O Black Hat nada mais é do que você vai com os dois pés no peito da galera. Meu amigo, no outro mês, você já está ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês. Não tô fazendo aqui técnicas de persuasão pra fazer você vir pra comunidade, só tô dizendo que é a verdade, tá? Quem aplica Black Hat sabe o que eu estou falando. Tem gente aqui que aplica Black Hat e sabe que é verdade. Só que, aí que é a questão. Se você pesquisar no YouTube ou no Google, o YouTube vai dar entre os primeiros vídeos, ou os primeiros blogs, que vai falar que é pra você não fazer isso, porque isso é ruim, você tá bulando as diretrizes da comunidade, do Google, não sei o que lá, não pode. Aí volta os caras com aquela cara de malvadão, dinheiro, como se os caras tivessem... Existem várias estratégias no Black Hat, existem vários níveis de Black Hat. Eu sempre vou falar pra vocês, ficar apenas no nível 1, no máximo, uma coisa ou outra dá pra ir no nível 2, tá? E não existe esse negócio de nível 1, nível 2, pra dizer, essa estratégia aqui é nível 1, não é? O que é nível 1? Nível 1 nada mais é do que você tá aplicando algo que, mano, não vai acabar com a sua carreira aqui na internet, não vai destruir o seu canal no YouTube, não vai destruir o seu site, entendeu? Você não tá roubando ninguém, entende? Você só tá sendo agressivo no marketing e tal. Porque Black Hat é isso, ó. Por exemplo, se você precisar aqui no Wikipédia, o Wikipédia fala o seguinte, que Black Hat é chapéu preto, que geralmente viola as leis e os padrões éticos típicos. Termo de ser originado no faroeste do ano 1950, quando os bandidos geralmente usavam chapéu preto e os mocinhos chapéu branco. Ou seja, é visto como algo ruim por causa disso, entendeu? Você não vai começar no YouTube e vai fazer videozinho até o algoritmo entender quem é você e começar a te ranquear e daqui a um ano você monetiza o canal e começa a ganhar seus primeiros centavos com a AdSense e suas primeiras parcerias. Não, você já pode mês que vem, já tá com o canal monetizado e já tá ganhando dinheiro e vivendo disso. Black Hat é isso, você já vai com tudo, entendeu? Por quê? Primeiro, brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Pesquisa aí no Google aí se eu tô mentindo. Você não vai ter paciência de ficar um ano sem ganhar dinheiro crescendo o canal no YouTube. Eu sei disso que não vai ter. Você não vai querer ficar pelo menos três anos criando muito artigo pro teu site pra crescer a autoridade e finalmente conseguir tráfego orgânico do Google e você ganhar dinheiro com isso. Porque site demora mais ainda pra você começar a ranquear. Mais ainda. E outra coisa, cara. Quem aplica apenas chapéu branco, white hat, tá isso aqui, ó, de uma atualização do Google, tá? Tá isso aqui, ó. Uma atualização do Google e ferrar com a sua carreira. Por exemplo, você aí que ganhar 20 mil reais e só aplica white hat, cara, você tá isso aqui, ó, pra ganhar 5 mil por mês. Google vai lá, faz uma atualização, entendeu? E fala que não pode fazer determinada mais coisa. E aquela coisa ali vai implicar pra você. Pro teu site vai receber menos tráfego. Ou o seu canal no YouTube vai receber menos visualizações. Se você ganhava 20 mil reais por mês, vai ganhar 5 mil. O que você vai fazer? Vai criar um monte de outros canais de site, não sei o que lá. Pra poder... Porque você não quer baixar seu padrão de vida. Perder 15 mil reais é complicado, entendeu? E quem tá só aplicando white hat, sempre tem esses altos e baixos. Eu sempre tive esses altos e baixos. Só que eu sempre tava fazendo black hat. Desde 2014, eu já comecei com black hat. A verdade foi essa. Sempre comecei com black hat e nunca larguei. É um negócio que vicia, tá? Porque é bom. É muito bom mesmo, sinceramente. Sinceramente, você se protege. Você se sente protegido. Porque você sabe que, cara... Não tem muito o que falar, mas você se sente protegido. Você sabe que você sempre vai ganhar dinheiro com a internet. Você sabe que você tá sempre lançando novas estratégias. Basta você aplicar, entendeu? Claro, existe aí algumas estratégias que são bem pesadas. Eu não recomendo vocês fazerem. Caso nada mais é do que você tá roubando alguém. Roubando o clique de anunciante. Isso aí eu não recomendo, beleza? Eu falo o sentido de crescer logo. Só isso. Crescer logo. Já sei um youtuber grande. Ou... Por exemplo, esse canal aqui meu que vocês estão assistindo. Tem 3.500 seguidores, mais ou menos. É um canal que eu só aplico o White Hat. É na marra. É no SEO. Se eu estivesse aplicando o Black Hat, se eu quiser, eu boto esse canal aqui pra ficar 300, 400 mil inscritos no final do ano. Eu não vou fazer isso por quê? Primeiro que eu fiz uma cagada, e eu não vou fazer outra conta nem nada. Esse canal aqui tá no meu e-mail principal, onde tem outros canais meus sérios, entendeu? Então, se... Caso eu perder esse canal aqui pra estar aplicando essas paradas pesadas aí, eu posso perder até meus outros canais. Por isso que a ideia da comunidade é isso. Porque 3 vídeos meus foram removidos por ranutenção pessoal. Ou seja, foi uma pessoa ali que realmente viu meu vídeo e excluiu, né? Alguém do YouTube, que com certeza foi denunciado. Eu fiquei com medo. Falei, cara, eu não vou perder meu canal porque é montar no meu e-mail principal. Eu prefiro fazer a comunidade. Essa galera vai falar que eu sou sendo hipócrita, porque eu falei que eu não quero fazer essas coisas. Mas eu tô fazendo. Pode falar à vontade. Eu não vou perder meu canal aqui, né? E é um canal que, cara, daqui a 2, 3 anos, tá dizendo no Social Blade, que ele vai ter mais de 100 mil inscritos. 97 mil inscritos, coisa assim do tipo. Pronto. Basta. Eu consigo ter paciência hoje. Por quê? Porque eu já tenho um dinheiro guardado na conta tranquilo. Então, eu não tô com pressa. Agora, imagina se não tivesse dinheiro. Tu acha que eu ia aguentar? Eu não ia aguentar. Esperar 2 anos pra fazer 100 mil. Eu ia fazer logo em 3 meses essa porra. Com certeza. Então, Black Hat quer dizer isso, cara. E outra, eu falo uma coisa pra vocês. Todo mundo, eu tenho certeza absoluta dessa frase que eu vou falar aqui. Todo mundo que trabalha com o Mark Digital no mundo todo, aplicou o Black Hat alguma vez na vida. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ah, não. Mas aquela pessoa lá já aplicou o Black Hat. Com certeza já aplicou o Black Hat. Eu tenho certeza. O funcionário do Google que tem um trabalho por fora do Mark Digital, ele aplica o Black Hat. Com certeza. Todo mundo do planeta já aplicou o Black Hat. Pode ter certeza, cara. Ou se tá começando hoje, uma hora vai aplicar o Black Hat. Não tem como. É impossível. E por que eu falo isso, cara? Você sabe. E quando você vai ver vídeo no YouTube de pessoas falando como crescer na internet, sempre as pessoas falam que você tem que ter paciência, consistência, isso, aquilo, blá, blá, blá. Porque não tem como crescer rápido. A não ser que você seja uma pessoa fora da curva. Não sei o que lá. E pá, pá, pá. E, mano, você tem paciência? Não tem. Você vai aplicar uma hora que você vai aplicar. Não tem como. Não, eu não vou aplicar o Facebook. Não vai aplicar. Uma hora que você vai aplicar. Não adianta. Não adianta. Você vai se render um dia pro Black Hat. Pode ter certeza que você vai se render pro Black Hat. Beleza? E se você quer aprender a trabalhar com o Black Hat, bom, eu não posso ensinar aqui a estratégia, porque, né, já sabe, já falei. Amanhã, dia 27, segunda-feira, vai ser lançada a nossa comunidade. Cara, não tenho o que falar. É R$29,00 só, tá? É 3 litrão de Brahma. Pelo amor de Deus. Então, provavelmente, você vai estar vendo esse vídeo aqui na segunda-feira. O link já vai estar na descrição, tá? Você está vendo hoje, no domingo, o link não está na descrição, ok? Então, só aqui no canal vai estar lá o link e o vídeo pra vocês estarem assistindo sobre a comunidade. Beleza? É proibido não fazer network, hein? Vocês têm que fazer network também, porque é muito bom. Network vale muito. Hoje eu só ganho dinheiro por causa das network, das parcerias, das amizades que eu tenho no marketing digital. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Fui. E aí, eu vou ficando por aqui.